E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje com muita alegria eu venho trazer aqui mais um item para o meu setup gamer Isso aqui vai ser muito bom para o canal, uma ótima adição, microfone profissional Eu vou poder fazer as lives com melhor qualidade A galera que me acompanha na Streamcraft e no Youtube sabe que eu faço lives direto lá E um dos pontos negativos é o microfone, a falta do microfone Então graças a Deus essa daqui é a adição para poder estar melhorando esse gargalo do canal E quem me forneceu esse item aqui foi o pessoal lá da Banggood Quem não conhece o site da Banggood é um site muito bom chinês Que vende muitas coisas barato lá Geralmente a galera compra de lá para poder revender no Mercado Livre Então se você tem interesse de estar comprando diretamente lá Não só o microfone, mas também outros itens Eu vou estar deixando um link na descrição Onde você pode clicar aí diretamente na Banggood e ver os preços, tá bom? Então se você tiver interesse desse microfone aqui E quiser saber valores e tudo mais Eu vou deixar aí na descrição, tá bom? O link para você ir direto lá na Banggood e estar vendo aí, beleza? Ah, e mais uma pessoa aí que eu queria agradecer não, Mister Ele tem um microfone desse daqui E ele entrou na live, gente Uma vez para jogar comigo A gente estava jogando Resident Evil de 2, né? Cooperativo E cara, o microfone dele estava perfeito, estava sensacional Ficou até com a voz aí de locutor de rádio de romance Aí eu falei, poxa cara, que microfone esse daí? Me passa as especificações dele E aí ele foi e me passou e é esse microfone aqui, ó Então eu estou muito feliz Agora a minha voz vai ser de locutor de rádio Olha que beleza, né? Eu vou fazer um unboxing com vocês aqui, ó Desse microfone E a gente vai colocar ele aí E vocês vão ver como é que vai ficar no setup, ó Bom, primeira coisa que quando a gente abre, ó Já dá para ver aqui, ó As coisas Eu não sou muito bom nessas especificações técnicas, tá gente? Então não liguem Esse daqui é um unboxing mais Mais modesto, tá bom? Bom, esse negócio aqui Eu acho que ele serve para você não cuspir no microfone, né? Enquanto está falando ali Fica aqui a baba da gente, né? Simpaticamente a baba fica aqui Armazenada E eu creio que deve ser para evitar Aquele barulho de assopro, né? Às vezes a gente fala A gente fala muito perto do microfone E fica aquele barulho de assopro Acho que isso daqui serve para isso, tá? Aí tem aqui embaixo Um local para você estar Colocando ele aí e fixando A gente vai descobrir daqui a pouco Onde é que vai isso Ó, tem uma almofadinha aqui para o microfone também, ó Deixa eu ver o que mais aqui nós temos Bom, esse daqui deve ser para segurar o microfone, né? Ó, esse aqui é o próximo item Para fixação, tá? Do braço e do microfone Temos aqui, ó, o braço dele, ó Articulado Olha que legal Bracinho aí articulado Esse daqui é o suporte do microfone Mais conhecido como aranha também, né? Olha aí, ó Por quê? Você lembra Lembra mais ou menos, né? Uma teia de aranha Sei lá Uma aranha mesmo Olha aí que legal, né? E aqui dentro aqui é Sei lá, é meio almofadado Tem aqui O cabo E o principal aqui, gente, ó O microfone Nossa, olha que bonito, cara Muito lindo esse microfone, né? Bonito demais Tchau, tchau Pronto, pessoal Agora esse daqui é o teste do microfone, tá? Isso daqui que vocês estão vendo aqui de fundo É o meu OBS, né? Que é um dos aplicativos que eu uso aqui para poder fazer live Esse daqui, ele está fazendo a captação da minha tela, tá? Junto com a minha voz É que vocês estão vendo aqui o microfone Eu estou falando aqui mais ou menos em uns 5 dedos de distância do microfone Eu vou me distanciando aqui Falando mais ou menos quanto Quanto que eu estou de distância E vocês vão vendo aí Como que é a qualidade do microfone, tá bom? Lembrando que eu não estou fazendo esse vídeo aqui Com nenhuma Nenhuma placa de som, né? Externa Ele está sendo diretamente plugado ali Na placa do meu computador, né? Na placa de som normal Onboard Então, esse daqui é o som que você teria somente plugando no seu computador, tá? Existem aquelas placas off-board, né? Externa Que dão uma melhorada no som também, né? Esse daí eu pretendo pegar mais para frente, né? Mas por enquanto Eu já vi aqui a qualidade dele Está muito boa Eu acho que De repente eu nem pegue, né? Bom, então Eu vou falando aqui, ó Eu estou mais ou menos Um palmo de distância aqui do microfone Vocês veem como é que é, tá? Eu tinha visto um vídeo E ele não é muito bom Se você ficar muito distante, tá? Eu vou ficar mais ou menos, ó Dois palmos Aí vocês veem aí, ó Mais ou menos como que é O som, tá? Lembrando que esse microfone aqui Ele é para a gente fazer as lives, né? Conversar Fazer aquele podcast Então Eu sempre vou estar pertinho dele Como eu vou estar agora, tá? Deixa eu falar aqui Bem grudado mesmo Para vocês verem como que é Que ele trabalha o som Quando está muito perto, né? E esse daqui Foi o vídeo aí De unboxing E o teste também Para vocês verem como que vai ficar Aí de agora em diante As lives Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Os links Caso você tenha interesse Desse produto aqui Está na descrição Então é o primeiro link Da descrição Clica lá Esse daqui É o melhor custo-benefício Que você vai ter de microfone É esse daqui, né? Para quem está começando Como eu O custo-benefício É muito atrativo Beleza, gente? Então O vídeo vai ficando por aqui Espero vocês aí Nas lives E nos vídeos Valeu, galera Até mais Até mais Obrigado.